Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Vocês pediram e aqui estou eu para um vídeo de comprinhas da 25 de março. Para quem não viu, eu fiz um tour completíssimo do shopping Ladeira Porto Geral, porque muita gente me pergunta, Renata, onde fica esse shopping? Tem shopping na 25, fora o shopping 25? Sim, gente, tem o shopping Porto Geral, que fica na Ladeira Porto Geral. Para quem vem de metrô, desceu na São Bento, se você desceu na São Bento e saiu pela Ladeira Porto Geral, é só você subir na Ladeira Porto Geral, fica do seu lado esquerdo. Se você ainda estiver dentro do metrô e sair pela saída Bela Vista, você vai sair bem lá em cima, saiu do metrô, vira à sua esquerda, fica bem de esquina com a Ladeira Porto Geral. Mais fácil ainda. Para quem não conferiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, o tour completo, mostrando todas essas lojas que eu fiz as comprinhas, e eu vou mostrar agora para vocês as comprinhas que eu fiz lá no shopping. Então, se você quiser conferir o que tem lá de novidade, e quais são essas lojas que eu mostrei para vocês, então continue assistindo o vídeo. Bom, vou começar pelos meus óculos. Essa loja que eu fiz os meus óculos, eu já fiz vídeo aqui no canal, é a Miley's Vision. Fica ali descendo as escadas em frente ao Mauro Bijuterias, do lado da Praça de Alimentação. Eu já fiz um vídeo também mostrando também a toda a loja, os preços, tudo direitinho, eu vou deixar nos cards aqui para vocês, tá? Esses óculos, foi o óculos que eu fiz no dia, que é uma armação assim, toda cor de rosinha, que tem uns detalhezinhos assim, ó. Tem preço lá de R$50, tem de R$55. Eu vou deixar direitinho aqui na tela para vocês, que eu já não me lembro. E aí foi super baratinho, eles fazem na hora, então eu escolhi essa armação aqui, e essa daqui eu uso contínuo. Esse meu óculos aqui é para usar o dia inteiro, né? Agora tem o óculos meu para perto, que eu já mostrei também em vídeo para vocês, que foi maquiagem para quem usa óculos, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então foi este óculos que eu peguei lá na Miley's Vision. Mostrando aqui os acessórios que eu estou usando, esse daqui é lá do Matheus Biju, que é esse cartãozinho aqui, ó. Entrou no shopping, desceu a primeira escada rolante, vai dar de frente, eu já fiz um tour também lá, mostrando, eu vou deixar passando um pouquinho da loja aí para vocês, à medida que eu for falando, vou deixar passando um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho do que tem lá na loja, tá? E eles têm várias peças lá, que são fabricação própria. Então esses colares aqui, ó, esse colarzão aqui, foi o que eu peguei deles lá, eu achei bem diferente, é uma coisa, é uma peça única, assim, que você coloca assim, ó, uma roupa básica, coloca um colarzão, dá até para diminuir um pouco mais se quiser. Encortei um pouquinho mais a coisa que eu gosto também, assim, ó, mas tem uma corrente grande, então é o que eu achei super legal, tá? Então eu vou mostrar aqui as peças, essa peça aqui, para vocês terem uma ideia, custa R$15,00. E eu não peguei só essa não, porque eu vi lá, eu queria já pegar todas as cores, mas eu peguei cores bem legais, ó. Peguei esse verdão aqui, ó, que lindo. E essa cor aqui no verão vai estar em alta, então eu já fui logo catando, né? Tinha várias cores, tá, gente? Aí eu peguei esse daqui, ó, que é um verde água, lindo, lindo, lindo. Tinha essa daqui que era bem coloridinha, também R$15,00, ó, bem unicornístico, ó. E também R$15,00, que vem três colares em um só, ó, que é branquinho, que dá para vários tons de roupa, tá? A pegada de bolinhas, eu achei essa pulseirinha lá, que estava R$10,00, para usar com o colarzão, ó, verde, e para usar com o verde água, não é o mesmo tom, também R$10,00, ó, essa de bolinha. Esse chaveirinho aqui de bolsa, que o meu gato adorou isso daqui, ele pega na boca e joga para cima, assim, para ficar brincando. É... Eu não lembro quanto foi isso aqui, mas tinha várias cores legal para deixar na bolsa. É um chaveiro, na verdade, mas você pode colocar na bolsa penduradinho. Tinha esse outro colar aqui, que estava R$12,00. Eu achei bem bonitão. Eu gosto de coisa grande, tá, gente? Não sei se vocês gostam, mas... Eu gosto de coisa grande, ó. Bem bacana, ó. Tinha tanta coisa. E tinha anéis lá, tinha brinquinhos, tinha anéis bem baratinhos. Esses anéis aqui, eu não lembro o preço, já não está com o preço mais, mas olha que lindo. Tum! Olha esse daqui, que lindo também. Tipo, um brilhantezinho. Tem esse daqui, deixa eu ver... Também está sem preço, gente. Estava... O preço estava na caixa, já não me lembro mais, mas é bem baratinho. Olha que lindão esse. Eu adoro o anel grande, né? Vocês perceberam, né? Que charme este anel. Ai, gente, eu adorei. E esse daqui também, ó. Para usar com o colarzão verde, que tem uma bola verde. E um monte de brinquinhos pequenininhos, ó. Ó, esse daqui com um brilhantinho. Esse outro aqui, ó. Tinha brinquinho lá, acho que era 3 por 10. Bem baratinho, ó. Ó, esse outro. Ui! Brinquinhos bem pequenininhos. Semi-joias, ó. Esse colar aqui custou 20 reais. É uma peça mais carinha. Mas ele é compridinho assim, ó. Prateado. E aí tem essa zircônia aqui, ó. Pedra de zircônia que eles falam. Aí a próxima loja é essa que eu estou usando. Esses brincos. E este anel. Que são de aço. Esse anel aqui, gente, sabe quanto? 15 reais. Eu peguei um monte de anel. No tour eu mostro direitinho onde fica essa loja aqui pra você achar, tá? Então assiste o vídeo de tour que tá mostrando o caminho certinho pra você encontrar cada uma dessas lojas que eu vou mostrar aqui. Então é brilho do sol. E tem peças de aço e nox, gente. Muita coisa legal. Então, se você gosta, assim como eu, de anelzão, você vai amar essa loja. Aquelas, é... Chegou coisa nova lá. Eu fui ontem lá na 25 e peguei mais dois anéis. Eu peguei esses brincos aqui, ó. Que são de aço. E esse daqui. Então, esse anelzão é 15 reais. O brinco eu não vou me lembrar quanto é. Mas eu acho que é 10 reais. E esse outro aqui também. É 10 a 15 reais. Não é mais que isso. Eu acho que é 10 reais. Ó, tem essa argola aqui que é a maior zona. Que eu gosto. Também de aço. Essa árvore aqui, que é árvore... Árvore de não sei o quê. A pessoa não sabe. É árvore de... Dos desejos? Dos sonhos? Árvore... Ah, não sei! Me julguem. Coloca aqui em comentários que eu esqueci qual o nome dessa árvore. Ela é meio douradinha com prata. A árvorezinha que tem as folhinhas douradas e ela é toda prateada, tá? Eu já até tirei foto com vocês, pra vocês lá no Instagram, deste colar aqui que eu montei. Ele é um cordão, né? Sei lá como chama. Essa peça aqui. É... Também nessa faixa. Tudo 10, 15 reais. Não é mais que isso. E esses pingentinhos aqui. Eu fiz o meu gato e a minha gatinha. Mas é uso de criatividade. Eles também têm... Lá nessa loja, eles também furam a orelha. Eu filmei também furando a orelha de uma cliente lá. Vou deixar passando aí pra vocês. Eles também têm réplicas de... Da Vivara, da... Dessas lojas chique... E tem várias peças legais lá. Eu amei. Tem vários pingentinhos. E eles falam que essas peças que é de aço, elas não oxidam. E também, uma vendedora tava falando lá pra mim, que tem clientes que vão lá na loja e que costumam ter alergia à bijuteria, essas coisas. E que essas peças não dão alergia. E não empetrejam. É empetreja que fala? Não sei. Eu amei. Eu vou mostrar os anéis que eu peguei lá nessa loja. Olha só que maravilhoso este anel, gente. É muito lindo. Quinze reais, gente. Quinze reais um anelzão desse. Eu acho que vocês não encontram assim fácil. Olha. Olha esse rosa, já usei também. Aí, igual a esse, eu peguei o branco, porque eu sou dessas. Quando eu gosto de uma coisa, eu pego logo duas cores. Aí, eu peguei anéis que eu mais uso. Que eu uso aqui nesses dois dedos, tá? Peguei um verde. Olha que lindo. Rosa. Esse aqui eu já usei bastante, já. Primeiro dia que eu peguei, ó. É um rosa com vermelho. Muito do lindo. Peguei esse daqui que ele parece preto, mas ele tem um fundo roxo. Muito lindo. Olhando assim no monstruário, você não dá nada pra ele. Mas ele tem um desenho aqui, ó. Ele é bem bonitão esse anel. Igual a este, eu peguei esse daqui, ó. Só que ele é laranja. Pra combinar com várias coisas, né? Que você usa assim, ó. Muito lindo. E esse daqui é um azul que eu amei demais. Foi esse e o laranja que eu voltei lá pra pegar. Ó. Que lindo, lindo, lindo. Então, super recomendo. São peças muito bem feitas. Eu amei. Eu não conhecia essa loja. Conheci lá no dia que eu tava fazendo o tour. E aí, resolvi mostrar aqui pra vocês essa loja Brilho do Sol, tá? Vou deixar aqui. Ah, tem mais um brinquinho que eu peguei lá também, que tá R$14,90. R$15,00. Olha que lindo. Também de aço inox. Ó só. Só que esse é dourado. Não é só prateado que tem lá, não. Tem coisas douradinhas também, tá? Ó, eu descobri uma loja lá no shopping também, que chama Porto das Pratas. Que é desse cartãozinho aqui, que eu peguei lá com eles. Que é uma loja que vende só prata. Você entrando no shopping, virando à sua direita, tem tipo um mini shoppingzinho, assim, com várias lojinhas. Fica lá no fundo e vende várias peças de prata. Tem anel, tem pulseira, tem pingente, tem, é, tipo, aquelas overlocks. É, enfim. Tem várias coisas muito legais. Até pulseirinha pra criança. É bem bacana essa loja. Então, aí eu peguei algumas pecinhas lá. De... Eu não vou lembrar o preço, tá, gente? Porque não tá penduradinho o preço. Mas, é, eu gastei cem reais lá, cento e dez reais lá. Foi isso daí que eu gastei em tudo isso daqui, ó. Essa pulseirinha, que tem um coraçãozinho pendurado, né? Dois anezinhos de falange. Vou colocar no mesmo dedo, só pra vocês verem. Dois anezinhos de falange. E também dois brinquinhos, ó. Pequenininhos também, pra usar no dia a dia, ó. E esse aqui também. Tá? Então, esse daqui foi lá no Porto das Pratas, que foi que eu peguei essas peças lá. Tem uma outra loja lá, chamada Wilka Capinhas. Vou até mostrar logo o meu celular, que eu coloquei... Tá tudo cheio de dedo, mas eu coloquei uma película de gel nessa loja. E eu mostrei pra vocês como que é rápido, eles colocam lá. Depois que você coloca, você não pode mexer no celular durante meia hora, no mínimo. Então, por isso que eu coloquei depois que eu fiz o tour, eu passei lá e coloquei essa película de gel, que protege mais. Ela pega todo o celular. E é bem bacana este tipo de película. Tosk, eu mostrei também no tour, pra vocês como que chega nessa loja, que eu também não conhecia. Que a gente acaba indo nas mesmas lojas, mas eu adorei conhecer essa loja, que tem, além de ter várias capinhas de celular, eles têm uma variedade enorme de produtos pra celular tecnológico. Tem carregador, tem capinha de celular, tem película, tem aqueles negocinhos de você colocar atrás, assim, do celular, pra segurar. Tem porta... Celular, aqueles que ficam com o ganchinho penduradinho, assim, que você prende na mesa. Tem até tripé, tem naquela loja. Então, tem uma variedade, além das caixinhas de som, que é eletroeletrônico, que eu vou mostrar pra vocês a qual eu peguei, tá? Então, além de colocar aquela película, eu peguei essa capinha aqui, ó, que ela é toda brilhante, tinha de vários preços, e eu vou esquecer o quanto que eu paguei nessa daqui, mas tá na faixa de 15 reais, 20 reais, ó, bem brilhante, tem bastante glitter, ó, de strass. Eu achei bem bonita essa capinha, ó. Não é original, tá? É a primeira linha da JBL, ele foi bem claro comigo, ele me falou, mas, gente, a potência desse som aqui, é, lá na loja ele testou tudo direitinho, tem garantia também, ó. Vem o cabinho USB, e vem o outro cabinho, que eu não sei pra quê, e veio o radiozinho aqui, ó, que, na verdade, ele é uma caixinha de som com o rádio também. se você quiser conectar o rádio ou um clipe no seu celular, jogar via Bluetooth pra cá, ele funciona super, ele tem uma potência, esse rádio aqui, gente, que me surpreendeu lá na loja. Então, eu peguei esse preto, eu achei bem bacana. E é isso, e custou 70 reais, tá? Ah, gente, e pra almoçar lá no shopping, tem várias opções, e aí eu vi, como eu ia pra Belém do Pará, eu vi lá um restaurante que era de comida típica, né? Só que eu vi que não, eu não como nada daquele tipo de comida, eu não como camarão, eu não como frutos do mar. Pra você que gosta de comidas típicas do Pará ou quer experimentar esses sabores, só uma dica aqui que tem lá, vatapá, baião de dois, tacacá, maniçoba, camusquim, não faço ideia o que é, creme de cupuaçu e açaí, tá? E tem opções de PF também, frango na chapa, que foi o que eu peguei, contra filé, carne assada. Então, além de comida típica, você encontra também comida tradicional, né? Nós, aqui do paulistanos, né? A loja que eu fui, foi na Belas Fantasias, que tem lá no, pertinho da praça de alimentação, Belas Fantasias, que além de maquiagem, eles vendem produtos para fantasia. E aí, querida, me realizei, né? R$ 7,00 custou esses óculos aqui, ó, que as minhas sobrinhas vão pirar, olha só. Pensa se não vai combinar com a minha, meu colar. Eu amei demais, gente. Aí eu peguei esse daqui, ó, R$ 7,00 cada um. Azul, com rosa, e que é roxo com vermelho. Esse aqui que é azul com vermelho. Ai, que lindo. Que é preto com vermelho. Olha. Acho que eu vou ficar com esse daqui, ó. Por enquanto. Vou enxergar melhor. E aí, gente, tinha lá também essas latinhas de spray de cabelo, que é legal para fazer vídeo e também brincar com crianças, tingir o cabelo, enfim. Custou R$ 9,00 cada uma. E aí eu peguei a vermelha, a roxa, a amarela, a verde, a laranja, uma dourada, e uma preta. E claro que itens de maquiagem não podia faltar. Foi na Mauro Bijuterias, que tem sempre novidades lá na Mauro. Então, eu peguei algumas novidades lá e eu vou começar a mostrar para vocês que foram esses dois pós aqui da Luizance, o translúcido e o amarelinho, que é o banana, que tem bem a mesma embalagem da Beinai. Eu achei bem legal, bem gringolístico. R$ 12,70 cada um, tá? Iluminador aqui, unicórnio, foi R$ 14,30. Esse outro pó aqui, iluminador, R$ 10,40 da Dalla Makeup. corretivo, tem a versão A, que é de corretivo A da Playboy, a B e a C, que tem corretivos coloridos também. Aí, nessa pegadinha de paletinha, tem a versão de paleta de sombras A e B A e a B da Luizance. Foi R$ 10,90. E essa daqui, que é um de iluminador e outro é contorno e iluminador cremoso, paletinha A e paletinha B da Luizance também. foi, não sei quanto. Deve ter sido, mais ou menos, nessa faixa aí, de R$ 10,00 a R$ 15,00. Eu achei esse diluidor aqui, ó, novidade lá, que foi R$ 14,00, dessa marca aqui, Fale Beauty. Coloquei o óculos de verdade, né, senão eu não vou enxergar nada. Tinha esses iluminadores aqui da Mahave. Peguei esses dois aqui, que é o Red e o Violet. E tinha um fixador também lá, que eu peguei errado, eu achei que eu tava pegando o azulzinho, mas não, mas é um fixador. Peguei esses dois iluminadores aqui, que é o A e o C da Luizance. Iluminadores. Esses cílios, que é maravilhoso. Toda vez que eu vou lá, eu pego um 1,90 da Belly Angel. E eu achei maravilhoso esse daqui, que é R$ 6,20, dessa marca aqui, ó, 3D. Eu mostrei lá nos stories pra vocês, que parece aquele estilo mink. Maravilhoso. Tinha esse lançamento aqui da Playboy, que era R$ 9,10, que é um primer siliconado. Achei interessante pra ver como que ele fica. Esse lapisinho aqui, ó, R$ 4,40, da Belly Angel, que é pra linha d'água, meu já, né? Pra não acabar, correr o risco de acabar. Essa base aqui da Playboy, que eu achei maravilhosa, assim, a proposta, que ela é tipo aquele corretivo da Maybelline, ó, que tem essa esponjinha aqui, eu tô louca pra testar, e foi... Então, é esse que tá, não sei se foi, acho que foi R$ 12,20, mas tá cortadinho aqui, não dá pra saber ao certo, mas deve ter sido isso mesmo. E eu peguei a cor 1, que era a mais clarinha que tem lá. Aí tinha esses dois lançamentos, que eu recebi um da Fenza, mas aí eu tinha visto lá e peguei, mas eu tenho aqui, ó, R$ 9,20, que eu já tenho o meu aqui da Fenza, e aí eu peguei um lá. E esse daqui, Essência de Unicórnio, da D'Grego, Grezo, da D'Grezo, foi R$ 16,00. O que tem disso daqui no mercado agora, né? Vou pingar as coisas. Tinha essa, esse fixador aqui, de maquiagem da Ruby Rose, R$ 10,10. E de maquiagem foi isso, gente. Lembrando que lá no site, pra você que é de longe, tá vendo esse vídeo, no site da Mauro Bijuterias, tem cupom de desconto, mas se você também é de São Paulo, quiser, não quiser pegar fila, quiser comprar com desconto, isso, pagar no cartão, que lá na loja só aceita dinheiro, você compra pela internet, manda retirar, pede pra retirar lá, você só vai e retira lá na loja. Simples assim, ganha desconto, paga no cartão, e se você quiser dividir também, se dá a opção de dividir, enfim, as opções que tem lá no site, e ao invés de você pagar frete, você pede pra retirar lá na loja, e você retira lá, simples assim, molinho, molinho, facinho, facinho. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas, e pra quem não conhece a Mauro Bijuterias, eu filmei um pouquinho assim, da frente dela, pra vocês saberem a localização da loja, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já clica no gostei pra ajudar na divulgação, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui, e ative as notificações, o sininho, pra você receber em primeira mão, tá bom? E coloca aqui em comentários qual o item que você mais gostou, qual é a loja que você conhecia aqui, que você adorou ver aqui no vídeo, tá bom? Vou adorar saber. Beijo enorme, com muito glitter, e até o próximo. Tchau!